Te prometi tomar juízo tantas vezes Quantas promessas eu te fiz e não cumpri E eu compreendo que você está cansada Ficou difícil pra você acreditar em mim Mas dessa vez a história é muito diferente E eu não vou mais me enganar Não quero mais fugir Vou pôr o mundo aos seus pés daqui pra frente Vou te amar, te respeitar Vai ser sempre assim Fica comigo Dá uma chance Eu preciso me fazer Eu preciso te fazer feliz Princesa, tenta de novo Fica comigo Eu preciso me fazer Eu preciso te fazer feliz Não tem mais essa de buscar Prazer na rua Deus te esquece Deus te esquece de querer Me esquecer E escuto o grito de socorro Nos meus olhos Eu te esquecer Eu preciso te conhecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu não posso te perder De novo, fica comigo, eu preciso me fazer, eu preciso te fazer feliz, feliz. Fica comigo, dá uma chance, eu preciso me fazer, eu preciso te fazer feliz, feliz. Princesa, tenta de novo, fica comigo, eu preciso me fazer, eu preciso te fazer feliz.